Pois bem, começamos por aqui, olha só, dossiê contra os adversários. Agora tem mais essa, né? Durante a Operação Tempos Veritatis, que resultou na prisão do Felipe Martins, a Kenes, assessor White Power da presidência do governo Jair Bolsonaro, uma descoberta significativa foi feita no celular de Annelise Hawaj, que é a namorada do Martins. Ela teria uma série de materiais e documentos que lançavam dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro, exerciam pressão sobre as Forças Armadas e continham informações sobre adversários políticos. Tudo isso, com certeza, sob a tutela e operação do Felipe Martins. Esse é o assunto aqui do nosso Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com Daiane Oliveira. Salve, Dai! Salve, olá! Todo mundo, tudo mundo, novamente. Então é isso, né? O Felipe Martins. Ei, Felipe Martins. Muitas pessoas falaram na época da prisão do Felipe Martins que, poxa, por que será que um assessor do Bolsonaro foi preso? Que é absurdo entender por que o Felipe foi preso. E algumas informações, elas começam a aparecer para a imprensa agora. Essa informação mais recente foi trazida pela Veja neste final de semana. E é justamente isso. O Felipe Martins ocupava um cargo comissionado ali no Ministério das Comunicações. Na verdade, o Ministério ali é um assessor de Bolsonaro muito próximo. A namorada dele, ela que participava de um cargo comissionado no Ministério das Comunicações, em janeiro de 2021 até janeiro de 2023. Ela até então não era investigada, só que no celular dela foi encontrada, naquela operação do Rita, que nós adoramos o nome, que é a tempos veritatis, que identificou, além de algumas coisas, o diário do Augusto Aleno compõe uns escritos ali. Querido diário, hoje nós estamos articulando uma... Ah, brincadeira. Então, esse tipo de documento... Brincadeira. Esse tipo de documento que foi encontrado nesse período encontrou também no celular dela um dossiê, né? E esses dossiês de possíveis adversários políticos ali seria, né? Estava no celular dela, estava guardado. E aí a questão é, como ela conseguiu, para que seria utilizado esse tipo de documento? E aí a pergunta que não quer calar agora para o Felipe. No nosso primeiro vídeo, a gente lembra quem é o Felipe Martins, porque eu acho muito importante pontuar quem é o Felipe, porque quando ele foi preso, realmente surgiram muitos questionamentos sobre a necessidade de se prender um ex-assessor do Bolsonaro. Mas ele não era qualquer assessor do Bolsonaro, ele era um assessor que tinha um gabinete ali muito próximo da sala da presidência. Então ele era alguém que tinha uma ligação muito próxima e direta com o Bolsonaro. E agora saber que existem dossiês de adversários no celular da namorada dele, a gente inclusive pensa, né? O que será que não tinha o celular dele, né? O que será que não tinha o notebook dele? E por aí vai. Tem um assessor desse que a Polícia Federal não passou ainda essa informação e que a gente vai descobrir nós poucos. Vamos nessa. Vamos ver esse vídeo, então. Tá lá, tá na tela. Professor, o Felipe Martins prestou depoimento no Paraná, chegou agora à nota dos advogados do ex-assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro. Eles falaram que o depoimento do Felipe, como era de esperar, palavras dos advogados, foi claro e objetivo. Diz que o Felipe está tranquilo, inconformado com a prisão, que julga precipitada e ilegal. Diz que aguardam agora a decisão referente ao requerimento de revogação da prisão preventiva, pontuando que essa só deve persistir em casos excepcionalíssimos, quando a liberdade em si for um risco ou que for demonstrado, aliás, que não é demonstrado no caso de Felipe Martins, segundo os advogados dele. E aí falam sobre isso, né? Temos confiança que uma análise, análise sobre técnica, levará à sua colocação em liberdade. Professor Walter, e aí? Será que faz sentido? É claro, os advogados fazem o papel deles, mas dizem que consideram ilegal a prisão de Felipe Martins. Ilegal não é, porque ela foi fundamentada, e o fundamento é na necessidade. Toda prisão acautelatória, que não é antecipação de julgamento, que é uma prisão acautelatória, cautelar, não é a prisão pena que sai no fim do processo com trânsito julgado. Não, é uma acautelatória, que não envolve exame da culpabilidade, mas sim da necessidade, um tipo medida de segurança social. Está bem motivada e está motivada na necessidade. Agora, cabe habeas corpus para quem entende que essa prisão é ilegal e abusiva e contrária ao direito. Bem, para o Felipe Martins está sendo garantido, né, Day, todos os ditames legais, está sendo garantido ali, ampla defesa, tudo mais. Então, para ele, ele pode ficar tranquilo. Processualmente, ele pode ficar tranquilo. A questão dele é que ele está enrolado até o pescoço, né? E era uma surpresa até o momento, a prisão dele, porque naquela época ele estava pulando golpista que nem pipoca, né, Day? Era aqui, ali e tudo mais. Então, quem sabe ele achou que outras pessoas de outras patentes, um pouco maiores, quem sabe gente ainda mais envolvida do que ele, tinha que cair primeiro. De qualquer forma, não é assim que acontece. Geralmente é com ela o mais fraco e, obviamente, era ele no meio dessa trama golpista, né? Isso, aparentemente sim, né? Mas outros elos aí, segundo a gente já tem informação da Polícia Federal, é que elas estão sendo preparadas para receber generais e, quem sabe, a gente vai ter o Álvaro no OnlyFans, né? Tem essa questão também. Que, para quem não entendeu, a gente já explica no finalzinho no Clube do Fim. Mas é importante que a gente compreenda uma questão exatamente do Felipe Martins. Ele, sim, tem direito de abre escopos, ele tem direito de contestar a prisão e está tudo certo. Isso aí não é um questionamento. Mas, à época, se perguntaram, muitas perguntas surgiram justamente sobre o que o Felipe Martins tinha. E aí, para quem também não lembra que a gente vai refrescar agora a memória, o Felipe Martins, ele, no depoimento, tem uma informação de que ele talvez fosse um dos autores daquela carta que seria a minuta de golpe. Então, por que é que ele estaria envolvido? Ele, logicamente, negou que fosse uma minuta de golpe, ele negou que ele estivesse envolvido diretamente com a tentativa de golpe do Estado. E aquela lógica de, olha, eu estava cumprindo ordens, recebia uma ordem de fazer uma minuta, estava lá escrevendo esse documento que não tinha nada de ilegal. E é justamente esse contexto que a gente vai apresentar aí no Próximo Vida, que é um poque da Sino Depoimento que ele fala justamente sobre isso. Isso para a gente chegar na carta, na importância do dossiê que foi identificado no celular da namorada. Eu estou tentando chamar de ex, porque eu não sei da relação dos dois, mas a namorada do Felipe Martins. Porque fazer dossiês é algo muito comum na comunicação, mas compreender todo o contexto que vem antes, a gente vai conseguir entender por que é importante. Porque isso pode ter sido, inclusive, um crime para o Estado, uma tentativa de invasão muito mais séria para o Estado. Vamos lá, está na tela. Falando sobre as investigações da tentativa de golpe no país, e tem aqui uma decisão do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonê. Ele defendeu a libertação do ex-assessor da presidência, o Felipe Martins, aliado do ex-presidente Bolsonaro. Ele que foi preso durante aquela operação da Polícia Federal, que investiga a tentativa de golpe no país. Gonê entende que o pedido da defesa para o relaxamento da custódia parece reunir suficientes razões práticas e jurídicas. O procurador defende que Martins seja proibido de deixar o país, ou seja, tenha o seu passaporte retido. As medidas seriam providências de custódia, foi o que indicou o Gonê na manifestação assinada recentemente. O documento já foi encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, que é o relator dessa investigação que coloca Bolsonaro no centro da suposta trama golpista, e que teve, inclusive, essa repercussão da prisão de Felipe Martins. Atualmente, Martins ocupa uma cela no Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná, que ficou conhecido como presídio da Operação Lava Jato, e ele, inclusive, foi transferido da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para esse presídio no final de fevereiro. Tá aí, tá aí o Felipe Martins, então, preso em Curitiba, aqui na penitenciária, e a questão é a seguinte, né, Day? O Gonê tá vendo que se reuniram ali os argumentos, os requisitos jurídicos, né, pra, enfim, pra entender que, pra entender plausível, né, o relaxamento de prisão do Vinícius, né, do Felipe Martins, mas a gente tem que levar em consideração aí também que o Herbie Orban, quem sabe, também sirva pra ele também, né? Então, às vezes, tem uma caminha embaixo ali daquele sofá cama ali, que às vezes pode servir pra esse cara, né? E não dá pra gente esquecer quem é o Felipe, né? O Felipe Martins, ele era um assessor aí de assuntos internacionais de uma chancelaria encabeçada pelo Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo, que acho que talvez tenha sido a pior referência internacional que o Brasil deixou, talvez fora o Daniel Alves aí agora, que o Brasil deixou... Difícil disputar, né, Robinho? Difícil essa disputa. Mas é que eu digo assim, em termos diplomáticos, ok? Então, em termos estatais e diplomáticos, cara, tipo, ele foi o cara, o Ernesto Araújo foi o cara que falou, não, se por isso o Brasil vai ser páreo, então que sejamos esse páreo internacional, né? Então, é essa galera aí que faz simbolozinho escondido, eu até dei uma respondida num simbolozinho dele aqui durante a reportagem. De qualquer maneira, são esses caras, né, Dai, que estão aí. Então, o Gonê tem que se ligar, no fim das contas, tem que se ligar. Não é bem assim, né? Temos que saber que esses caras aí, eles não têm boa intenção em relação à justiça, eles não têm boa intenção processual, né? Então, a má-fé tem que fazer parte aí da conta. Eu particularmente, eu até acredito no ser humano, na idoneidade do ser humano, mas eu acredito que o Gonê já se ligou há um bom tempinho. Então, dá uma passada de pano sim para o que está acontecendo, porque você admitir a magnitude disso é você também admitir que você fechou os olhos em algum momento para a determinada verdade que estava acontecendo na sua frente. Tem isso também, né? E entender também quem é a Annelise. A Annelise Hawag, ela também esteve na frente desse governo, ela também teve cargo comissionado e ela, né? Nesse documento que foi identificado e que a Veja publicou na íntegra, é um documento que ele é muito explícito, deixa o campo ali em aberto, por exemplo, para se colocar um RG, o local e a assinatura, mas é uma carta aberta que seria destinada ali para os bolsonaristas e essa carta aberta falaria, né? algo sobre a gente estar defendendo a nação, pedindo força, né? Pedindo ali um instrumento ali de pressão para as Forças Armadas, era algo na linha de pressionar as Forças Armadas para entrar também nesse processo. E aí eles falam, eu vou ler um trecho da carta que é bem interessante, que é, essa insegurança se origina justamente de todo o histórico comprovadamente desequilibrado do processo eleitoral. e mais uma forma que os bolsonaristas utilizam para tentarem validar, né, a relação ali do nosso processo eleitoral, que é um processo eleitoral inclusive estudado no mundo inteiro, porque o Brasil é um país continental e a gente consegue em um dia, em algumas horas, finalizar uma eleição presidencial, que é algo impressionante inclusive, por causa da nossa urna eletrônica. E a carta, ela continua, reforço a manobra jurídica que permitiu que um condenado por vários juízes com base em provas reais que deveriam, que deveria ser inelegível pela lei da ficha limpa inclusive de devolução de bilhões aos toques públicos fosse candidato ao cargo de presidente da república. Somente este fato já justificaria uma ação. A reputação da nossa pátria está em jogo. Dá pra ver que os caras são delirantes, né, Dai? Os caras são delirantes nos argumentos, né? Exatamente. E eles falam o tempo inteiro sobre as urnas, né, ter uma disputa desleal que as urnas, elas não servem para o processo eleitoral e era esse o documento que estava no celular da namorada do Felipe Martins que não entregou a senha para a Polícia Federal que tentou acessar esse documento através de um outro celular, né, possivelmente ali por algum aplicativo de um exemplo, não sei se foi um drive. De nuvem, né? Um drive, alguma coisa de nuvem? Exato. Um aplicativo de nuvem e foi alertada que ela não poderia apagar esse documento, mas, ou seja, a pessoa em um momento não colaborou com a investigação, estava em posse desse documento e um dos dossiês, né, que foi encontrado também dentro do celular da namorada do Felipe Martins foi um dossiê que tinha todo o histórico do Jamones que se manifestou também sobre isso, sobre entender que, né, que comentar utilizando as redes sociais que é uma coisa que ele faz bastante também e Jamones, para quem não lembra, ele se aliou à campanha de esquerda no finalzinho do mandato, no finalzinho do mandato, não, na corrida eleitoral, ele apoiou Lula no processo eleitoral, ele não é aquela pessoa de esquerda, mas ele chegou ali para somar num processo ali de entendimento da comunicação. Questiono essa posição do Jamones, questiono, mas ele esteve ali ao lado da esquerda e talvez por isso ele tenha sido um dos áudios, né, escolhidos pelo candidato, então o ex-presidente que hoje está inelegível com uma carta que estava escrita ali na mão do assessor dele, Bolsonaro. E aí o medo é, né, quem já trabalhou com comunicação política pode dizer sobre isso, que é muito comum você fazer dossiês sobre questões dos seus adversários políticos, né, você vai dizer assim, olha, tal pessoa é mais forte em tal coisa, tal pessoa tem investigação sobre isso, aquilo, aquilo, outro, tudo bem você fazer sobre isso, mas a questão é, o que é exatamente esse documento que estava em posse dessa namorada do Felipe Martins, por que ela estava com esse documento e o que seria feito com esse documento, porque a partir disso é que a gente vai entender se existe essa configuração de crime ou não, mas que realmente algo de errado não está certo e que se desenvolveu sim uma tentativa de um processo antidemocrático no Brasil, a gente tem certeza que isso aconteceu. Sem dúvida, tá aí, então essas foram as informações aqui do Plantão do Meteoro, o Felipe Martins aí, junto com o Nicolas Ferreira, são a dupla de netos que todo golpista gostaria de ter, né. Seguimos aqui no Plantão do Meteoro, dentro de instantes eu volto novamente, então dê uma olhada aqui no trabalho de Day J Oliveira, que eu esqueci de trocar aqui, mas não tem problema, é só dar uma olhada em arroba Day J Oliveira dentro de instantes e a gente está de volta com mais um Plantão do Meteoro. Tchau, 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 tchau.